Fala galera, eu sou a Isabelle Costa, repórter dos canais Paparazzo Rubro Negro e hoje eu estou aqui para trazer as últimas informações do Flamengo para você, torcedor que nos acompanha, e eu começo esse vídeo pedindo para você se inscrever no canal, deixar o seu like e ativar o sininho da notificação porque é muito importante para a gente e também te ajuda a ficar ligado em todas as informações do Flamengo. Eu começo esse vídeo falando sobre os treinamentos que vem acontecendo no Ninho do Urubu, o Flamengo se reapresentou na quarta passada com o técnico Maurício Souza que integra as categorias de base, comanda as categorias de base do Flamengo, ele assumiu o elenco profissional até a contratação de um novo treinador e vem comandando os treinamentos. E nesse vídeo divulgado pela Flá TV, canal oficial do Flamengo, a gente pôde perceber uma novidade, o Felipe Luiz e o Rafinha, jogadores que estão lesionados e estão em tratamento, já realizam trabalhos no campo, ainda sem bola, não é junto com o elenco normal, junto com o elenco treinando com bola, mas já realizam atividades no campo. Além disso, também tem outras informações como a permanência ainda do Matheus Dantas e do Lucas Silva, que são atletas que estão sendo negociados com outros clubes, mas que continuam treinando no Flamengo. Você vai conferir um trecho do treinamento de ontem do Flamengo. O Flamengo se reapresentou nessa segunda-feira para iniciar a preparação para o Campeonato Brasileiro, que tem data marcada de estreia para o dia 9 de agosto, em uma partida contra o Atlético Mineiro, às 4 horas da tarde, no Maracanã, em um domingo. Uma das novidades nessa reapresentação do elenco na segunda-feira, no Ninho do Urubu, é a volta de Felipe Luiz e Rafinha aos gramados. Os dois jogadores seguem tratamento no departamento médico do Flamengo para tratar das lesões. No entanto, já realizaram trabalhos em campo, separados do elenco e sem bola. O lateral-direito Rafinha rompeu parte do ligamento do tornozelo esquerdo e segue tratamento no departamento médico do Flamengo. Inclusive, apesar da folga que o elenco profissional recebeu após a final do Campeonato Carioca, o jogador precisou estar no Ninho do Urubu todos os dias para tratar da lesão. Além dele, Felipe Luiz, lateral-esquerdo do Flamengo, também teve uma lesão na panturrilha direita. No entanto, a situação é um pouco mais tranquila do que a do Rafinha, que rompeu parte do ligamento do tornozelo esquerdo. Em entrevista ao Globosport.com, o doutor Gustavo Caldeira, que faz parte do departamento médico do Flamengo, deu detalhes sobre o tratamento do Rafinha para a lesão parcial do ligamento do tornozelo esquerdo. Em entrevista, o doutor afirmou que o Rafinha precisou fazer uma infiltração para melhorar a dor e saber se estava estável ou não no exame físico que foi realizado antes da final contra o Fluminense do Campeonato Carioca. Em entrevista após a final do Campeonato Carioca, o jogador Rafinha revelou que ficou até meia-noite fazendo tratamentos para a lesão. Além disso, ele também destacou que sabia que não estava 100% para a partida, mas que valeu o sacrifício e a entrega para estar em campo. Um detalhe importante que pode ser notado no vídeo divulgado pela FlaTV, canal oficial do clube, é que os jogadores Lucas Silva e Matheus Dantas continuam realizando treinamentos, continuam fazendo parte do elenco, apesar das negociações de clubes portugueses que estão interessados na contratação dos dois jogadores. O elenco profissional do Flamengo se reapresenta nesta terça-feira no Ninho do Urubu para dar continuidade aos treinamentos que estão sendo conduzidos pelo Maurício Souza, técnico das categorias de base do Flamengo. Além disso, o clube estreia no Campeonato Brasileiro no dia 9 de agosto, às 4 horas da tarde, no Maracanã contra o Atlético Mineiro. Então é isso, galera. Não se esquece de se inscrever no canal, deixar o seu like, ativar o sininho da notificação, porque é muito importante e ajuda o crescimento do canal. Não se esquece também que está rolando um sorteio incrível no canal oficial, no Instagram oficial do canal Paparazzo Rubro Negro. E é muito fácil. O link do sorteio está aqui fixado nos comentários para você participar. É só entrar no link. Você vai estar concorrendo ao smartphone, ao manto sagrado e ao conjunto de frio do Flamengo. Você não pode ficar fora dessa, né?